Quem quer ouvir o Matheus Menin, dá um grito! Quem quer relembrar as músicas do Tchê Garotos, dá um grito! Quem quer relembrar as músicas do Alma Serrana, dá um grito! Para vocês, Matheus Menin! Você tá sete segundos, Matheus? E você que tá aqui, Matheus? Filha de vento, paye pra dançar uma reina, Que vale o baile na baile no te sequerá, E vi que sozinho e no te sequerá, Que vim pra ti na baile a noite inteira, Sabe o sol, que tem a garante, com razão, por mal e o povo! Vou treinar as músicas do sol, Eu sou a gente quer matar fogo da nossa morte! Vem de mim! Vem de mim! Uau! Quem lembra dessa que eu sou da nossa irmã? Chega pra esse menino, chega pra cá, vem comigo e sai da senhora! É, faz de um fim de semana e eu estou pelo ela Minha mãe me pergunto pra sair a encontrar A vontade de beleza e tanta que já fiz a programação É um santazinho a luz de velas e depois e depois Pensando de mim aquele parceiro de bandeira Fica de mim que cê sabe porquê Eu sou que eu quero ver a minha joelera Que eu quero ver a minha joelera É uma língua que bate, bate, bate dançadeira E bate, 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 bate Sozinha da dançadeira Vem de silêncio da bandeira É uma língua que bate, bate, bate dançadeira E valeu a minha vareta, bate, 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 bate Sozinha da dançadeira Vem de silêncio da bandeira Vem de silêncio da bandeira Vem de silêncio da bandeira Deixa eu tracar meu povo, Quem tá soltando nessa noite Não vai sair soltando rique, tudo bem? Vem comigo, ó! Vem de silêncio da bandeira Vem de silêncio da bandeira Eu estou querendo ela, me arrume mesmo, pra sair em corpo dela A vontade de ver tanta que já pisa, porque passou Ela só tá assim, ela se interessa e depois, e depois Vai ser uma menina que lhe tá assim de bandeira Que quer de mim, você já tá no peito, eu só quero que ela caia na celeira Que não vai pra não ser ela É uma mina que vai pro palestra dança E vale, 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 na noite inteira Ela me disse assim, vai dançar na bandeira E vem se desce, ela me vai pro palestra dança E vale, 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 na noite inteira E vem se desce, ela me vai pro palestra dança E vem se desce, ela me vai pro palestra dança E vai, 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 vai Agora é o seguinte né galera, quem tá feliz essa noite Joga a mãozinha pra cima, todo mundo, forte na palma da mão E vem se desce, ela me vai pro palestra dança E vem se desce, ela me vai pro palestra dança E vem se desce, ela me vai pro palestra dança E vem se desce, ela me vai pro palestra dança E vem se desce, ela me vai pro palestra dança E vem se desce, ela me vai pro palestra dança E vem se desce, ela me vai pro palestra dança E vem se desce, ela me vai pro palestra dança E vem se desce, ela me vai pro palestra dança E vem se desce, ela me vai pro palestra dança E vem se desce, ela me vai pro palestra dança E vem se desce, ela me vai pro palestra dança e aí e aí e aí maravilha que coisa linda minha galera eu tô muito feliz em dar mais uma vez aqui em burrasópolis essa cidade que sempre recebeu com carinho muito grande e hoje não foi diferente começou o show com esse meu querido amigo Michael Marana que reventou quebrou tudo agora a vez e matou os meninos só quero pedir uma coisa pra todo mundo galera que tá lá no fundão chega pra cá que o bicho tá pegando aqui desse lado e o negócio vai esquentar daqui a pouquinho a gente vai cantar uns montanhos e os negócios aí que o povo vai gostar demais por isso que a gente continua a festa desse jeito chega a paz e vem e vem eu tô com as horas passadas e aqui dentro tudo faz lembrar desde o seu lugar no meu rodeiro e que sai a madrugada nada de desespero nada de cara em casa pra ver se eu te esqueço vai que a gente se for pra chamar uma palavra não tem um cupom eu venho pra parar o coração abertado se quero um sorrisão não resistir só quero dizer que quero pra mim que me esmero que cada coisa tá tão bom pois né o o o o o o o